É, meu povo, parece que o bolsonarismo não acabou. Hoje, o Ceará deixou cair esse vídeo aqui. Da forma como vocês nos recebem, com muito calor humano, com muito carinho. Tenho certeza, nós juntos mudaremos o destino do nosso país. Bora, Bolsonaro! Bora, meu presidente! Esse é o homem, o cabra baixo, tá aqui no Ceará! O segundo lugar nas eleições vai muito bem. Obrigada! Recentemente, o papai do Nordeste esteve no Piauí. E foi no Piauí em que ele obteve a maior votação proporcional do Brasil. Mas hoje, como vocês viram no vídeo, o segundo lugar das eleições esteve no Ceará. E deu mais gente do que quando o papai foi no Piauí. Entendeu? Nem eu. Então, não vamos fazer cálculo. Vamos fazer a nossa parte e compartilhar esse vídeo. E aí Obrigado.